Olá, meus queridos, vamos então para a nossa primeira correção, né, da nossa atividade 1. E aqui tá o formulário, vocês devem ter visto que a gente tem a aula e em seguida eu coloquei a dica de prática para que vocês possam estar realizando, né, em casa. Então, vamos lá. Na primeira questão, a gente tem qual período histórico o homem se utiliza da força corporal física meramente por uma questão de sobrevivência ao meio ambiente da época? É muito fácil essa, né, gente? O período em que o homem tem que usar da força corporal física devido às intempéries, às situações adversas do ambiente e que não existe uma questão moral ou de civilidade é a pré-história. O item correto é a pré-história. Na segunda questão, a gente tem a educação física que se desenvolve no século XIX e chega ao Brasil como herança da ginástica alemã. Qual seria? A gente sabe que a ginástica alemã, ela vem das práticas, né, que eram feitas como na época, né, da Segunda Guerra Mundial, com Hitler, né, que trouxe a ideia de limpeza, de raça pura, homens puros, né, então, é essa aqui, quando a gente fala de limpeza, né, higienista, que vem de higiene, limpeza. Na terceira questão, a gente tem no Brasil a pedra fundamental da educação física escolar sobre a chamada lei da instrução pública, a qual defende a prática da então chamada ginástica em todas as escolas e eleva o status do professor da área, foi proposta por... Então, através dessa lei de instrução, né, o professor de educação física, ele passa a ser considerado a ter um status de igual com as outras disciplinas, né. Então, foi através de quem? Foi Barbosa, né, gente? Esse senhor é muito importante. Na quarta questão, a gente tem, após a abertura política nos anos 80, novas concepções surgem na área da educação física, principalmente a escolar, e o ensino de educação física passa a considerar quais aspectos fundamentais. Nós já estamos nos anos 80, né, onde surgiram as novas concepções dentro da área de educação física, principalmente a escolar, e aí, a gente tem que ver, quando fala novas concepções, a gente tem que entender que todas aquelas concepções anteriores, elas perdem o sentido, né, então, o que seriam essas novas concepções do modelo da educação física, né, que aspectos são esses? Aí, a gente tem no primeiro tópico, físico, social, emocional, e o lado formativo do aluno. Então, esse é o item correto, né, não vou nem discutir os outros itens, né, porque, assim, a gente vai ver, vai poder ver que dentro dos outros itens, primeiro, né, e tem práticas que já não são mais tão significativas e nem acontecem dentro da questão da educação física, nesse novo modelo das novas concepções. E, por fim, nós temos a quinta e última questão, que fala, a educação física escolar tem como um dos seus objetivos principais proporcional ao aluno o conhecimento do seu corpo, valorizando e adotando hábitos saudáveis como um dos aspectos básicos da qualidade de vida e agindo com responsabilidade em relação à sua saúde e à saúde coletiva. Então, isso está escrito nos PCNs de educação física, ano de 1997. Com o atual momento de pandemia que vivemos, e levando em conta a proposta do PCN de educação física lá, como poderíamos estabelecer essa prática de forma remota? Então, é uma perguntinha bem básica, bem, é, para a gente responder, a gente tem que ter uma certa coerência, né, entender o contexto do que é educação física e as alternativas estão bem colher de chá, né? Então, assim, primeira, nenhuma prática de atividade física, a gente pode dizer que a gente não deve fazer nesse período remoto. Item 2, rotina de atividades físicas em casa, com a devida orientação do seu professor, respeitando as limitações de cada um. Item 3, dormir e jogar no celular, será, gente? E item 4, aulas teóricas apenas? E item 5, combinar com um grupo de colegas no racha na praça do seu bairro, sem os devidos cuidados e protocolos sugeridos pela OMS? Eita, mas essa está dada, né, gente? Ou seja, uma rotina, um item 2, rotina de atividades físicas em casa, com a devida orientação do seu professor e respeitando as limitações de cada um. E aqui a gente encerra a atividade, todo mundo deve saber, responder, submeter aqui, eu não vou submeter porque eu estou apenas corrigindo, né? Mas a gente encerra essa correção, espero que vocês possam aproveitar esse momento de estudo, de correção e estarei aqui, né, até a próxima, fiquem com Deus, um beijo grande.